Maria Sareto Gomes Ferreira, sou de João Pessoa, Paraíba. Eu pedi, eu estava com um problema no joelho, não tinha mais cartilagem, então estava sem andar. E tinha muito medo da cirurgia, porque uma cirurgia assim, muito invasiva, assistindo o programa Evangelho Zé Preciso com o padre Reginaldo. Aí liguei para aqui e as meninas me atenderam muito bem, você vai fazer a cirurgia e vai sair tudo bem. Então eu fiz a cirurgia e minha cirurgia com 30 dias eu estava normal, andando como estou agora. E vou fazer na outra e tenho certeza que a graça vai ser estendida à outra perna, se Deus quiser. Evangelizar é preciso, com certeza.